Como que ele fica sabendo que ele tá travado? Você acha um bloqueio ou uma trava pelo efeito da pessoa. Por exemplo, você que tá em casa, você pode fazer um teste agora. Você abre a sua carteira, não tem dinheiro, e não tem dinheiro hora nenhuma. Não é só porque às vezes você acha que, ah, eu não ganho um bom salário, não é isso? Isso aí chama escassez. E aí o que acontece? O bloqueio de escassez, você faz de tudo pra não ter nada nas mãos. O dinheiro, eles ganharam, mas não tem o dinheiro. Por que que não tem o dinheiro? Porque a escassez é tão grande, escassez, que se a pessoa for multimilionária, ela fica com medo de perder o dinheiro o tempo inteiro. E ela mesma se encarrega de desfazer daquilo. Isso não é meio de gênero? Familiar? Familiar é a figura paterna. Então como que você identifica um bloqueio? Você acorda, sabe o que fazer e não dá conta. Quando você acordar, já com informação transformada em conhecimento, conhecimento transformado em sabedoria, que é o fazer, o que você sabe, só que você não consegue fazer. O bloqueio tá do conhecimento pra sabedoria. Pra destravar, né? Destravar os drives, né? É, e mudar o código, né? Vamos falar assim, né? Aí você pode parar e falar, tem alguma coisa errada.